Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui para juntos lermos a palavra do Senhor e que bom que você tomou essa decisão, parabéns para você que está participando também deste desafio eu sei até que muitas pessoas não gostam desse negócio, papo chato, coisa de bíblia, coisa de igreja mas assim, independente de religião, o que importa é nos alimentarmos espiritualmente Deus também fala através da sua palavra, muitas pessoas querem Deus, mas não querem seguir os seus princípios e um deles é ler a palavra de Deus, então é importante que a cada dia, eu sei que nós somos imperfeitos mas que a cada dia possamos meditar, fazermos uma leitura que Deus tem muito a nos dizer para você que está participando, que Deus te abençoe e você que está chegando aqui agora, gostou do tema, citações bíblicas eu também faço esse convite, você pode participar hoje e depois acesse a playlist aqui do canal Cristão Gospel para você repor as leituras perdidas ou atrasadas e também não deixe de se inscrever aqui e ative o sino para receber a notificação de novos vídeos então vamos lá para o nosso dia, eu espero que você já tenha, você que está participando já tenha feito as leituras anteriores para adiantar mas se não fez, dá uma pausa, adiante, depois recomece aqui, tá legal? então, vamos lá? e hoje está até interessante, porque nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 13 que diz o título Resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos vai ser muito interessante essa leitura para a gente obter conhecimento a respeito desse assunto vamos lá, achou aí? capítulo 8, versículo 1 de 1 Coríntios olha, no tocante as coisas sacrificadas aos ídolos sabemos que todos temos ciência a ciência incha, mas o amor edifica nossa, Deus é perfeito vou até repetir essa frase a ciência incha, mas o amor edifica muito conhecimento é o que Deus quis dizer e se alguém cuida saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber mas se alguém ama Deus esse é conhecido dele oh meu Deus assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão só mas tá lindo esse versículo porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses quer no céu, quer na terra como há muitos deuses e muitos senhores todavia para nós há um só Deus o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos e um só Senhor Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas e nós por Ele então eu creio que para nós, vou dizer, dos evangélicos talvez seja aí uma resposta poxa, o que vocês não aceitam das outras religiões que servem tal, santo tal esse versículo serve um, dois versículos mas esse eu considero mais forte até aqui pela qual nós nos baseamos que há um só Deus e o mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo então não há outro Deus gente, aqui tá bem especificado então a gente não precisa se curvar a outros deuses nós temos Jesus Cristo para adorar Deus é o nosso Pai Deus enviou o Seu único Filho para morrer por nós então eu acho que isso responde muitas coisas a respeito do que diferencia o povo evangélico de outras religiões tá bom? com todo o respeito mas que outras religiões possam verdadeiramente se aprofundar nessa palavra aí, né? e servir aí de alicerce essa é a oração que eu desejo mesmo de coração vamos continuar mas nem em todos há conhecimento é isso que eu falei porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo e a sua consciência sendo fraca fica contaminada gente, meu Deus eles falam muito aqui principalmente quando essas comidas oferecidas a ídolos posso especificar um esse de São Cosme e Damião é oferecido a ídolos e é dado a crianças muitas vezes a pessoa, né? eu não digo nem tanto pelas crianças que são inocentes mas assim às vezes os pais nem sabem acham que ai, nossa é bondade da pessoa não é tem que ter muito cuidado não coma coisa sacrificada a ídolos que você tenha conhecimento se não sabe passe isso para as pessoas tá bom? é muito importante mesmo que você receba alguma coisa e não sabe se aquilo teve algum destino antes peça a Deus olha, se você suspeitar de alguma coisa Senhor, eu não sei que alimento é esse foi oferecido algum Deus de minúsculo mas assim Senhor repreenda todo mal tá bom? vamos lá, continuar versículo 8 ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus porque se comemos nada temos demais e se não comemos nada nos falta mas vede essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos porque se alguém te via a ti que tens ciência sentada à mesa no tempo dos ídolos não será consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos versículo 11 e pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência pecais contra Cristo pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão nunca mais comerei carne para que o irmão não se escandalize agora vamos para o livro de salmos capítulo 33 do versículo 1 ao 12 enquanto que você acha aí eu vou ler orando os salmos deposite sua confiança no controle constante de Deus aleluia salmos capítulo 33 do versículo 1 ao 12 o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus regozijai-vos no Senhor vós justos pois aos retos convém o louvor louvai ao Senhor com harpa cantai a ele com o saltério de dez cordas cantai-lhe um cântico novo tocai bem e com júbilo porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis ele ama a justiça e o juízo a terra está cheia da bondade do Senhor pela palavra do Senhor foram feitos dos céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca ele ajunta as águas do mar como no montão põe os abismos em tesouros tema toda a terra ao Senhor tema-no todos os moradores do mundo porque falou e tudo se fez mandou e logo tudo apareceu o Senhor desfaz o conselho das nações quebrando os intentos dos povos o conselho do Senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração a geração bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança amém é isso aí né que toda a nação possa aí ter Deus como o Senhor bem agora vamos para o livro de provérbios capítulo 28 do versículo 8 ao 10 e essa leitura apesar de poucos versículos quem irá fazer o vídeo ficar bem participativo será você achou aí provérbios capítulo 21 do versículo 8 ao 10 vamos lá depois do 3 achou aí 1 2 3 muito obrigada pela sua participação agora note aí o que vai ser lido que é importantíssimo para adiantar o vídeo de amanhã o livro eu sempre peço o livro de Neemias capítulo 7 do versículo 61 ao capítulo 9 até o versículo 21 salmos capítulo 33 do versículo 13 ao 22 e provérbios capítulo 21 versículos 11 e 12 e leremos juntos aqui 1 Coríntios capítulo 9 do versículo 1 ao 18 qualquer dúvida é só voltar um pouquinho e aí pegou tudo direitinho que bom então te espero amanhã divulgue nas suas redes sociais compartilhe com outras pessoas também tem gente que gosta de ler a bíblia às vezes fica com preguiça capítulo muito longo capítulo muito longo então mostra esse vídeo para eles quem sabe aí sirva de incentivo tá bom então fique com Deus deixe o seu comentário qualquer dúvida que você queira saber a respeito desse universo gospel cristão ok um beijo fique com Deus e tchau tchau tchau